As folhas ficaram manchadas. Tudo pintadinho. Essa foi a que sofreu mais. E essa também. Aguardar agora, né, pá? O resto tá tudo bem, graças a Deus. Ah, essa aqui também. Essa também ficou com a folhinha manchada, ó. Aonde existe o lugar de adoração, o Senhor está. Não sei se dá pra ver. Tá tudo manchada. O resto tá bem, graças a Deus.